Escolhe aqui embaixo qualquer emoji verde. Qualquer algo que você quiser e coloca o dedo em cima. Agora, você vai mover o seu dedo para o emoji preto mais próximo. Pode ser para cima, para baixo ou até na diagonal. Se tiver mais de um preto, você pode escolher qual você quiser. Agora, você move o dedo para a direita ou para baixo para o emoji azul mais próximo. E por último, agora você só pode mover na diagonal para o preto mais próximo. Eu acho que você chegou aqui, não foi? Tô certo ou não tô?